Fala você que tá assistindo aqui o React News! Agora vamos assistir aqui mais um vídeo de tombos animados! Eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro que eu fiz, então vamos assistir aqui mais um! Então antes de começar já desce e clica para se inscrever, manda esse vídeo para os seus amigos, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e só os inscritos mais fodas já deixam o like no começo do vídeo! E vamos começar em 3, 2, 1! Esse é o moleque que perdeu a conta do Warpest! Muito bom! Nossa! Xumli dando-lhe um chute! Tomou um susto, né? Eita! Caramba, o bolo do casamento! Nossa! Sacanagem, a cara de triste! Eita! Eita! Zangief! Nossa! Uou! Nossa! Esse fã deu muito! Nossa, furou a tela. Mano, a mulher foi cair lá no infinito. Nossa, ela caiu dentro da água. Nossa, que sacanagem. Oh, louco. Que isso, mano? Que que aconteceu? Nossa. Sacanagem. Caramba. Que isso, Lion Cat do nada. O moleque caiu do nada, né? O moleque caiu do nada. 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 Nossa, isso vai dar muito ruim. Vai mesmo dançando em cima da mesa. Cara, no meio da apresentação caiu, velho. Nossa. Saiu rolando. Nossa. O doi. Awww. Awww. O ué. Awww. Awww. enterrou a cabeça na leve nossa, o Neymar se jogou muito ali mano, voa longe eita, pegou fogo que isso velho o cavalo assustou eita imagina cair no meio do casamento ainda perde a saia mano meu deus que nojo velho os caras jogador que se joga demais nossa, derrubou o padre dentro da piscina melhor casamento caramba quase um batalho caramba muito bom velho eu acho muito maneiro que os caras conseguem juntar o golpe dos personagens exatamente na hora que a pessoa cai fica realmente parecendo com o personagem que derrubou fica muito legal sério, muito engraçado eu queria saber se vocês também gostam desse estilo de vídeo para me avisar que vocês estão gostando de tombos engraçados deixa o like nesse vídeo para eu saber e me fale aqui nos comentários qual outro que vocês querem e se você gostou se inscreve no canal clica em um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela e também espero te ver no próximo vídeo e tchau tchau